Como é que é pessoal, daqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Futebol Manager no canal, pois é, vamos aqui continuar com a nossa maior carreira no Mónaco, Seals Special Toyn, 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 Donn, e espero que vocês deem aquele likezão amigos para apoiar esta série, quem gosta da FM tem estado aí vários, vários subscritores do Seals a pedirem, tanto no Facebook como nos comentários de outros vídeos, Seals, traz FM, traz FM, o Seals não tem estado a jogar FM, por isso é que não tem trazido, tem estado um pouco fora do FM, mas o Seals a voltar aqui fiz um joguinho, mas estive aqui a ver melhor, com atenção, os treinos, estive a ver as vossas dicas nos comentários, nos últimos vídeos, estive a ver as vossas dicas, Tentar entrar mais neste modo de Futebol Manager, porque, vocês se lembram, o Seals fez a série de Futebol Manager, o modo clássico, que é bem diferente deste modo completo, e muito mais complexo deste modo, e então, pede um pouco mais tempo, pede um pouco mais de atenção, e o Seals já esteve aqui mais a interiorizar a situação, para vocês gostarem mais da situação, ok amigos? Vamos lá embora, então vê se vamos curtir este episódio, é bacanas ou não, vamos ter aqui jogos importantes, amigos, atenção, competições, há aqui uma novidade, amigos, uma novidade, Liga dos Campeões, já temos sorteio, já temos grupo, já tivemos sorteio, já temos grupo, o nosso grupo é o Arsenal, o Shakhtar e o Borussia de Dortmund, amigos, eu diria, arriscava dizer, que nós somos outsiders completamente, em relação ao Dortmund e ao Arsenal, dificilmente, por acaso, tem graça, que calhou o Arsenal na vida real ano passado ao Mónaco, e o Mónaco acabou por eliminar, de forma épica, mas entretanto, Dortmund e o Arsenal, em princípio, devem passar no nosso grupo, o Seals o que é que vai tentar fazer, conseguir o máximo pontos, tentar ganhar ao Shakhtar as duas vezes, não vai ser fácil, tentar no terceiro lugar, para depois irmos para a Liga Europa, e esse pelo menos é o objetivo, para mim, mais real que posso ter. Vamos ver aqui uma checadazinha rápida aos outros grupos, Gonçalzer Kishan, que este é o Schalke 04, Manchester City e Sporting Clube Portugal, um grupo bem forte, aliás, este grupo, tirando o Lille, é o mesmo grupo do Sporting, isto aqui tem muitas presenças, que os grupos que foram, na realidade, da época passada, o Seals está, quer dizer, é por coincidência, não é, amigos? Schalke, Manchester City foram realmente do grupo do Sporting ano passado, e o Lille não, foi uma equipa bem mais fraca que o Lille, mas aqui o Sporting, claramente, pode ter o Pots, Schalke é uma grande equipa, o Sporting é o Sporting, vamos ver o que é que dá. Vamos ver aqui ao grupo C, Atlético Madrid, Juventus, favoritos, Galatasaray, Croácia, Croácia Zagreb, que é o Dinamo Zagreb, amigos, são outsiders, Galatasaray e o Dinamo Zagreb irão lutar contra o seu lugar, Barcelona, Olympiakos, Anderlecht e Celtic, este grupo, Barcelona, é claramente o candidato principal, e depois os outros trechos são muito competitivos, amigos, a meu ver, o grupo E, Bayern Munich, Basileia, Atlético-Dilbao e Lute-Goretz, claramente Bayern Munich favoritíssimo, pois Atlético-Dilbao, em princípio, não deve ter dificuldades a apurar-se perante um Basileia e um Lute-Goretz, pode ser que o Basileia cause problemas, vamos ver. Pode haver muitas presas, se está a dar um prognóstico, mas pode haver muitas surpresas e diferentes passagens à próxima fase, porque isto é um jogo e é tal como o futebol, amigos, é um jogo. Grupo F, o grupo do Benfica, o grupo CSK Padmos, Combo, Ajax e Roma, um grupo a mover, bem acessível para o Benfica, amigos. CSK Padmos, Combo é forte, ok, Ajax também não é deslinhar, Roma, vice-campeão italiana, também bastante forte, é um grupo que eu acho muito equilibrado, as 4 equipas eu acho que estão mais ou menos dentro do mesmo nível, mas eu acho que o Benfica tem tudo para vencer as clubas, amigos. Não concordam comigo? Acho que sim. Grupo G, Chelsea, Bayern Leverkusen, a Eru Salzburgo, e basic, esteja um grupo também interessantíssimo, com o Chelsea claramente a ser favorito, e depois qualquer uma das 3 equipas, não. Leverkusen e Bezittas, mais favoritos, Red Bull, Outsider, claramente. Grupo H, grupo da morte, grupo mais forte, quer dizer, tem 3 equipas bastante mais fortes. Real Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool, depois Alstua, que é Outsider, claramente. Vamos ver quais destas 3 equipas vão-se a parar, o Real Madrid parece-me levar a melhor, em princípio. O Liverpool irá seguir para a Liga Europa, vamos ver o que é que dá, se é isto ou não, o que acontece. Entretanto, já passou aqui Boé de Minutos, no início do vídeo, vocês já sabem que o Chelsea enche Boé de Chorix, mas vamos já arrancar para o primeiro jogo, o Chelsea que vai lembrar aqui o calendário, o Chelsea fez um jogo depois da gravação, da última gravação do episódio 1, este que é o 2, o episódio 1, o Chelsea empatou, ganhou o primeiro jogo contra o Alvarante, 3-0, e depois contra o Bordeaux, empatámos 1-1. Entretanto, consegui vitória por 2-0, no jogo muito bem conseguido da nossa equipa, com Lucas Alcampos e um autogolo, um autogolo que se não fosse autogolo era o golo do Dybala. E agora temos 3, em princípio vamos ter 3 jogos, vocês vão tentar fazer isto de forma mais rápida, tentar trazer Lille, Olympique de Lyon e Borussia de Dortmund. O que é que acham amigos para este episódio? Vamos lá arrancar, a equipa já está feita amigos, tem aqui várias mudanças, vocês vão se aperceber, temos Balante aluginado, espero que ele regresse rapidamente amigos, espero que ele regresse rapidamente, porque é um grande central sem dúvida alguma, vamos jogar com este 11 amigos, ok? Vocês já fizeram várias alterações, com as vossas dicas amigos nos comentários, vocês podem ver aqui, em termos de, aqui também temos um trinque agora, temos um organizador móvel, como houve um subscritor muito épico, deu umas infos muito importantes, agora joga com avançados interiores, antigamente jogava com extremos, a equipa respondeu muito bem no jogo, vamos ver se vai dar seguimento, ok amigos? E Sisto também para titular amigos, também muitos de vocês disseram, Sisto é titular, o Sisto trouxe, Sisto ia ao campo hoje no último jogo e pôs, muito bom, muito bom, muito bom. A ausência de Éder Álvarez Valanta será certamente notada, até que ponto as coisas se complicam com o seu precioso contributo, obviamente preferia tê-lo à disposição, mas acredito na equipa que joga hoje, claramente, o nosso defesa central suplente de Valanta vai responder da melhor forma, não é amigos? Vamos estar aqui calmo, são os favoritos da equipa, isso vamos para o campo, boa sorte, não tenho nada de ser para dizer neste momento, vocês sabem que tenho que fazer, são os favoritos da equipa, isso me vou para o campo, impressiona. Ok, vamos embora amigos, a equipa está motivada, vamos acreditar, ver o que é que dá, Sisto vai tentar fazer sempre assim um mini relato, isto que está aqui nas definições, o prolongado, vamos por aqui um momento, os chaves, Sisto gosta sempre quando não estou a gravar, de ver o prolongado, para ver mais jogadas, para perceber realmente como está a equipa a jogar, aqui a gravar, Sisto vai trazer mais resumidamente a coisa, vamos ver, não, não, não há mais take a Lundberg, meu Deus, já estamos com 39 minutos e não se passa nada, jogo pouco conseguido até agora da nossa equipa, o que parece, dificuldades para segurar a bola fora da posição, sério? Um jogo que parece muito equilibrado, o Lilo é uma equipa forte, lembro que foi a oitava, ui, que falta, sério Balmonte, estás maluco? Ui, olá, olá, foi para a rua, boa, com menos um temos que aproveitar, não, amigos? Com menos um temos que aproveitar, temos que acertá-lo, somos felizes aqui, por isso eu vou ao campo e tenho a decisão, não há pressão, rapaz, oitinho a jogar, na maneira que tenho a jogar, os resultados vão aparecer, ok, vamos começar a segunda parte, ver o que é que dá, ah, não vais para as ruas, vão para ela, mais, de bala, Sisto, vai fazer Sisto, leva muito bem a bola, consegue fugir, se entra o gol, oh, Campos, oh my God, sim, está bem, o Campos está cá, é Campos, eu digo sempre ao Campos, curiosamente tudo, Sisto, Sisto, que se livra ali dos jogadores com uma categoria, e depois o Campos, a chegar ali, a finalizar, temos 68 minutos, sem distrair-se, sem distrair-se, temos aqui, jogadores cansados, temos o Conumbia, vamos meter aqui, o nosso Matias Karanweiter, contratação no mercado, verão, vai a equipa do Mónaco, apesar de estar a fazer um bom jogo, o que é que temos aqui, Pione Sisto, vamos apostar em Ferreira Carrasco, estamos com setenta, e cinco minutos, falta um quarto de hora para o fim, tenho que ver em ti, faz a diferença, Matias Karanweiter, levanta, calmo, vamos dar confiança aos nossos jogadores, para que eles se transmitam ao resto da equipa, atenção, Campos, outra vez, ele está maluco, Campos está maluco, amigos, e ao segundo, cruzamento do João Moutinho, para o tapete de canto, perde ali no cabeceamento, dá para o meio, e Campos, a finalizar, guarda-redes, sem hipótese, grande, grande, grande golo, e ao 2-0, é o confirmar, do bom resultado hoje aqui, ao que parece, amigos, vamos pôr António Martial, 4 minutos, agora, é isso, o Corzo vá, entretanto, o nosso fez a esquerdo, renovei o contrato com ele também, amigos, vamos dar essa informaçãozinha, o nosso fez a esquerdo, que é excelente, amigos, temos uns specs espetaculares, não sei se vocês viram a oportunidade de ver, vou-vos mostrar aqui, 21 anos, é um jogador que joga em toda a aula, olhem só os specs dele com 21 anos, é qualquer coisa de fantástico, o Silcio conseguiu renovar o contrato com ele, ele passou a ganhar 5 vezes mais, mas valeu muito a pena, vamos lá, estão a fazer a palestra, calmo, bom trabalho, foi uma boa vitória para nós, pareceu felicíssimo, exatamente, é isso que eu quero ver, aí verdinhos, na equipa, mora com 10 pontos, está de Reims, em primeiro, também, com os mesmos 10 pontos, logo em seguida, olímpico de Marseille, e o Lille, que estava com 7 pontos, nós mesmos, que nós, a perder agora, a primeira derrota do campeonato para o Lille, 2-0, mais um resultado seguro, a equipa a portar-se muito bem, e é isso que o Silcio quer, qualidade, conferência de imprensa, uma vitória impressionante para a sua equipa hoje, até que ponto está feliz com o resultado, foi uma vitória muito satisfatória, todos fizeram o seu trabalho de profissão, apareceu tudo fácil, como estão as coisas entre você e o presidente, temos uma evolução e trabalho com luta constante, comunicação, o que é que eles querem, que é fruta, né, eles querem arranjar a confusão, né, a gente me parecia, conflito com o Reni e Gerardo, vamos continuar com o inferno no Lille, espera, amigos, perdeu, perdeu, é, precisa ter calma, né, então todos têm um treinador como o José Silcio, não espera, sabia, não espera, não espera, é, oito mensagens por lei, este é, Silcio se revelou laços fortes com o Rebel, é o terceiro, é o último presidente, Bocayouco, onda, Mónica Jr., que é o principal disponível, disponível, disponível da António Martial, para 45 minutos, será? tenta contratar stefan savite central era para reforçar amigos eu entendo no pantalho vocês olharem aqui se não quer perder muito tempo imagina agora por exemplo use não se o balanda se um destes dois fusão é ricardo carvalho e abenuro só tem um defesa que é o andré hagi andrea hagi que é bonzinho não é mal tem experiência em 30 anos não sei o que é mais seguro com um jogador tentei meter o valer germane que é um bom jogador é um excelente jogador mas que não é a minha primeira opção até mas eles rejeitaram não é aceitável deixa lá ver o que é que eles dizem estava a contar com savites foi também uma dica vossa vi que é um excelente jogador proposta vez que rejeitava eu não vou aceitar cancelar proposta eu não vou aceitar não vale a pena quer dizer entretanto vai acabar o mercado de inverno não é ao que parece e parece que vai parece que vai o itaq loading até já chega que é que o seu também do mais a ver os os treinos tive muito cuidado também com os treinos amigo é tive a viver a distribuir mais tático físico para ser mais ganhar tenho mais proposta pedro correia porque é muito importante vocês precisaram isso bem a nossa amiga afonso também o frisou muito bem que para ter atenção aos treinos e é verdade é aqui neste neste modo pode ser decisivo ter jogadores em forma ter os jogadores em termos táticos antes só treinava uma tática neste momento já estamos a treinar duas táticas para termos a alternativa também houve outro subscritor que conseguiu isso ao silsos um período de transferências primeira liga a manu tregueros do vila real para o porto o nosso soco na contratação do enfica aqui contratar o jogador usou a ver apresenta votar do treino o foco ao caiu 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 e isso é preocupante de me trabalha top e depois são os dois mais velhos olha a boba a carro vencido do mês sério é isso aqui não interessa nada mas passar esta frente amigos ui passei a cena do treino damn shit oh my god eu espero que vocês gostem dos episódios dois três joguinhos não é não cortar nada aqui durante os loadings e os os zonas de espera mas os momentos de espera aí mas sempre a falar convosco e explicar-vos as situações acho que importantes porque isto é tanta informação que é difícil num vídeo de 20 30 minutos dizer tudo prazo de transferência hoje participar vamos participar de um oferecimento do CSKA vamos ver vamos participar na cena de transferências de transferências anêmicas a especulação persiste de que jogam de pedagas e deixar o estadio até o final do dia pelo menos um clube interessado de esperar a navidades pode haver interesse mas eu não quero vender ai buscar se querem ficar com o multinho multinho é imprescindível amigos uma equipa que está na Champions precisa de um jogador com uma qualidade avisa pretende questão atenção 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 tem que ter a via antes do fecho de preto que é só o canal com o transporte principal 16 0 isto é bom nem preciso estamos hoje não tenho tempo para discutir esse assunto não vou responder a nada amigos vou mandar a usar a Fava a Fava agora amigos hashtag Fava hashtag Fava hum para quem está atento aí hoje diz o Silse Silse cautelou-se com a imprensa questão futebol crónico francês que refere que você tem uma proposta de Sevensavitch de Barcelona mas que foi rejeitada vai apresentar uma nova proposta hum não não vamos esta operação está à morte de entrada bomba foi rejeitada não é amigos não pode fazer nada assuma a direção está satisfeita talvez de forma surpreendente tenha sido o último dia do próximo encarmo a França até agora quando comparado com os anos anteriores porque realmente subiu de suas vidas na última hora penso que vamos ver alguma razão se vocês não resistem a esta operação temos que estar os comentários vão ficar mais que as páginas que o último dia é há dias horas a passar não sei se vocês estão aqui a ver aqui no canto superior direito provavelmente está a minha 3SKM e se calhar não estão a ver porque está as horas a passar inscrições da equipa para a taça dos campeões vou dar a lista final da liga dos campeões final de transferências isto são loadings enormes não sei se o Silse não não cortou esta parte se não cortou o tempo restante até o fecho do período de transferências 5 horas amigos o Silse resume a final de animada Buda oferece lá a mini do Arsenal notícia recente quando passou interesse pelo extremo esquerdo Sevilha Vitolo é é é um bom jogador mas eu não preciso de Vitolo e só que não tinha interesse no jogador mandá-los lixar é 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 Se apresenta a proposta por Aide Silva Não temos interesse em contratar o Vittor Série A Italiana E a Ronde Quadrada para o Chelsea E a Martin Cáceres das Juventus para o Liverpool E a Milos Uniga do Nápoles para o Paris Saint-Germain Oh meu Deus, que transferências, velhotes E pronto, chegámos aqui ao jogo com o Olimpíaco de Lyon Vamos continuar para vos dizer que em termos de transferências Não houve mais nada de jeito Porque realmente não houve nada a registrar Senão a ilusão do Moutinho Vamos ficar sem Moutinho Não sei por quanto, acho que 4 ou 5 semanas A ilusionou-se na seleção portuguesa Vamos ver o que é que dá Temos que escolher a equipa Sem Moutinho Vou jogar com Bernardo Silva Exatamente E Caminho Provavelmente Morgan Caminho 20 anos, muito bom jogador Médio e centro também Potencial enorme Éder Álvarez Balanta Já está de volta E vai jogar Vai jogar porque ele tem mesmo que jogar Principalmente este show Porque na meia da semana Vocês podem ver aqui no calendário Nós vamos jogar dia 13 com o Olimpíaco de Lyon E dia 16, passar 3 dias Com o Dortmund Por isso Vocês podem ter uma decisão 3 dias Vamos ter 2 dias de descanso 2 dias de recuperação física Para o jogo Vamos ver o que é que dá Bernardo Silva não está assim Grande de forma Em princípio eu não vou fazer descansar Eu posso depois fazer descansar Por exemplo Vou fazer descansar com certeza Balanta Por exemplo ao intervalo Se o jogo tiver que ir bem Ou 60, 70 minutos Um ou outro jogador Também possa fazer descansar Mas não posso Poupar Não posso poupar Porque é um jogo muito difícil Com o Olimpíaco de Lyon Um Adversário direto Aos nossos objetivos Que é Os primeiros lugares Apesar de que O Olimpíaco de Lyon Não começou nada Nada bem O campeonato Está aqui em 14º Com apenas 4 pontos Uma vitória E um empate E duas derrotas Até que ponto A ausência de Beto Aumentam as suas hipóteses De ganhar Quem é o Beto? Ai o guarda-reste do Beto Está no Olimpíaco de Lyon Ok Por isso até faltam Um jogador Se eu acolhido Mas ausência Os times capazes Para isso também Será que ganhamos Já nisto Estava a tempo suficiente Para saber Que isto tem pouca Nenhuma influência A sua ausência Não é nada O resultado deste jogo Se acabar Os 22 jogadores Exatamente A ausência do Moutinho Será certamente notada Até que ponto As coisas Compreendido Com o seu processo Contributei O seu melhor É dar moral E acreditar Vamos lá Acreditar Que é possível Um resultado Contra o Lyon Ganhando O Lyon Vamos com uma carga Moral Psicológica Muito boa Para o jogo Com o Dortmund Apesar de fisicamente As coisas não devem ser Muito famosas Vem Curzawa 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 É como se chama Acho que é assim Que se diz Né amigos De defesa esquerda João Pereira Cruzamento Dibala Oh my god Foi o Campos Que assistiu o Sisto Primeiro gol da época De Sisto Vamos embora João Pereira Com um cruzamento Muito maluco Campos Não desiste E Sisto Vai bater para dentro É um zero Vinte e tal minutos Muito interessante A equipa a responder Muito bem A equipa está A dar uma resposta Excelente Melhor que o que eu esperava Amigos Fazer uma palestra A RUTAR Penso que não precisa dizer nada Neste momento Todos vocês Amigos têm de fazer Assertivo Vocês jogaram o meta agora Mas ele dá espaço Temos que pedir fatos De concentração Não pensem que o baixo está feito Vamos deixar o Zé Puxar hoje A ouvir um profundamente Porque sou motivado Ricardo Carvalho Tem que ter muita atenção Às sugestões Isto não está nada garantido Né amigos Vamos ver Ui o Kong do Bi Está alzinado Sério? Oh my god Menos um jogador Contro Nem quero acreditar Kahnweiter Bora Mais 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 Vamos aproveitar já Para substituir outro Bernard Silva Está um pouco cansado Vamos pôr Morgan Camin Espera o que é que dá Mostra-me o que faz Esta noite É uma posição Matiscano vai ter calma Tenho no acidente Desasmado Acho que fez muito Para dar Acho que fez o que é preciso Bora Vamos dar confiança A equipa Vamos acreditar Que vamos conseguir manter A vitória O resultado pode ser aumentado É tu lá não O que estás a fazer Tu lá não Que a bola Oh Ilá casete Aham Dá espaço aí Ilá 62 minutos 64 66 Jaleto Bola para a gananinha Cruzamento Ou tira Ah vai a bola Assista Sério Marca-se lá Casete Marca-se lá Casete Marca Palestra Vamos concentrar Concentrar 74 Minutos E aí o Matias Já está cansado Caralho Vai ter Vamos tirar A luz Vamos parar Não 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 tem ninguém Para pôr lá Vamos pôr um Martial Vamos descansar O Dybala Ora Vamos descansar O Dybala Marcação apertada Golou Sisto Oh meu Deus Que viram aquele passe Não sei de quem foi Mas nós vamos ver a repetição Sei que vocês gostam de ver a repetição Isto está Campos mais uma vez Para de peitos E vai assistir outra vez Sisto É incrível este Campos Amigos É incrível E que golo Sisto É bizarro É muito bom O entendimento Entre os dois extremos Não pode sofrer agora Aí vai sofrer Aí eu não sufre Que sorte Oh my god Como é que é possível Bora Martial Bola para Sisto Que jogo Desisto Cruzamento A bola para Georgelin Instruções Olha Sisto A tentar Ali de fora da área Que podia ter levado mais a bola Canto para o Leão Corta bem Meira Turanã Ah Turanã Já não tens velocidade João Pereira Ah João Pereira João Pereira Está cansado Bem Turanã Que senhor este Turanã Final do jogo 2-0 Em casa do Olimpídeo Leão Olimpídeo Leão A dar a entender claramente Que não está bem Bem jogado Bem jogado Bem jogadas Bem jogado Oh my god Sim está bem Bora Vamos já Vamos já para o jogo Mais um jogo Sem sofrer golos Já lá vão 225 minutos Muito bom Martins da Calambar Sofrer o golo Até que ponto Responsável Seu guarda-reste É um guarda-reste De topo Faz toda a diferença Toda a defesa Faz a sua parte Ele se trabalha Um arduamente Nos treinos E nota-se Que o esforço Está a ser recompensado O Bert Forland Admitiu Que estava a tentar Conseguir algum Positivo Na sua parte Com os seus comentários E arranjar a sua equipa Antes do jogo Sentiu-lhe que estava Sentiu-lhe que ele estava a mostrar Em favor a si É o treinador do Do olímpico dele Não sei quem é Não conhecia O aviso O aviso Não sei quem é Mas eu penso que ele deve estar A tentar salvar A face Já a minha equipa Foram apreciadas Antes do jogo E provou-se Estar a corrigir Durante o mesmo Conseguirá manter Este espetacular Momento de forma Memória Que parece-se Embatível Neste momento Vamos É possível Que um excesso De confiança Possa tornar-se Um problema Excesso de confiança É um perigo No qual estou consciente Não me parece Que seja Comunicado Confiência Sempre um fato De ti Está bem visível Cada membro No seu pontelo Muitos consideram Quando eu via Uma das principais Firmões Quais são as consequências De uma lesão Não teremos De ajustar Nossas estratégias Para este jogo O que é sempre Um risco O pontelo É forte Apesar da lesão No golfe Ser negativa Significa que Alguém tem a vontade De estar impressionado As nossas partidas Já são sérias Já chamadas O tempo De uma ficação Ravada Não parece Que seja grave Felizmente É estar agradado Com o resultado Que vocês estão Realmente impressionados Fomos excelentes Mas temos que Comunicado Neste território Estou muito orguloso Da equipa Diz-se rumores Que você ainda está No mercado Para outro jogador Não Não estou Mais computações Eu não assisto Estou em grande Formos Não É um jogador Muito bom Bora Veja Agora é Para a Liga dos Campeões Jogo épico O Berbatov Quero discutir Assuntos pessoais Estão ganhando Olha lá O Berbatov Para alguém Que é suposto Ser uma parte Chave da sua Equipa Não tenho jogado Nem de perto O tempo Que gostaria Preciso garantir Que vai começar A escrever Com frequência Com maior frequência Não posso garantir O tempo de jogo No campeonato No campeonato Mas por meio que se está A titular nas taças A pessoa nestes jogos Dei-me algo Que me obriga Pensar em si Noutro contexto Eu não vou garantir Que lhe irá A iniciar os jogos A disputar Mas por meio que Pese-lo durante Então terei de pensar Sobre o assunto O que queres fazer o que? O cara ganha 324 mil euros Por mês Oh my god Ouça Isto não tem de ser Né algo sério Dimitra Eu ainda dei Né o número de Vossos meses Mas espero que trabalhe Né o segundo Para continuar Na equipa O primeiro Que irei fazer Os pedidos Ele quer uma oportunidade Então Então vamos dar uma oportunidade De imitar a babata Porque é um bom jogador Um bom jogador Se não é alguma Eu nem o tenho Nem o tenho Convocado um pouco Tem que jogar Com o Dybala E com o Martial Na segunda parte Quando eu entro no Martial Eu jogo só com um avançado Tem demasiados avançados Na minha equipa Vamos ver Isso Isso Anda Anda Calendário Qual a importância Para si Começar A fase Grupos Com uma vitória Para não é Fazer desgançar Para o jogo Para todo o ano Se eles estiverem Em condições É muito bravo Que jogue Mas isto Não é preciso Honestamente É bluff É bluff É um bluff Só na Kelsey Só na Kelsey Bora Bora Equipa da semana Os relegmónicos Escondido O Ricardo Carvalho O tal Não O Sistão Não foi Sério O Sistão Não foi Com dois golos E o campo Oh my god Está tudo perdido Sporting Libre Vamos ver como é que fica Oh my god Quando eu vi Eu estou agora não joga Umas duas baixas No meio campo Vamos para o Karanvaiter Na Karanvaiter Eu de 20 anos Muita qualidade Tem este jogador Esquece ao moço Esquece ao moço Em termos de João Pereira Um pouco cansado Andréa Eu vou levar A Ráguia O curva também Não está nada De outro mundo Bem Vamos assim Amigos Não vou levar Ninguém Para o meio campo Vamos ver o que é que dá Amigos Vamos ver o que é que dá Em termos aqui De mentalidade Contra-atacar Pode ser um risco Eu estar a mudar isto Pode ser um risco Mas não é por isso Que eu acho que vai perder Por isso Vamos arriscar Amigos Ya Martins Aquele embalo Já vai numa longa série Já que se inscreve Quanto mais tempo Acho que este Ele tem estado Verdamente em mim Em dois minutos De jogo Não vejo que isto Não posso Não vejo Porque não posso Continuar A equipa Se apesar de estar Com frente Para este jogo A minha equipa Faz por ela própria Bora 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 Vamos lá As decisões Que eles esperam de nós Bora Mas já Vamos a jogar em casa Monaco Borussia De Dortmund Amigos Primeiro jogo Liga dos Campeões A fase de grupos Liga dos Campeões Estamos a ganhar Uma boa parte De esclarecimentos Primeira parte Já foi Jogadores cansados Bernard Silva Para ser muito nervoso Bernard Silva Vamos pôr o caminho Fazer palestra Assertivo O João Pereira Perdeu concentração O João Pereira Deve ter que substituir Ele está Ligeramente cansado Reparem que não há lance O jogo está Equilibradíssimo Mas sem oportunidades Nem para uma equipa Nem para outra Porque não há imagens ainda Ok vamos ter agora Vendant Começa o Borussia É perigoso Turalan recupera Camin Bola para trás Bola para Carvalho Camin Turalan Perde de bola Brascikovski Lançamento longo Corta João Pereira Bem para Steklenberg Steklenberg Sai com a bola a jogar Vai fazer Steklenberg Abre na direita João Pereira João Pereira Lago para Sisto Sisto é muito rápido Atenção Que falta de Schmeisler O defesa esquerdo Do Borussia Pode aqui ver O cartão Amarelo E é o segundo Vai para a rua Boa notícia Para nós Boa notícia Para o Mónaco Vamos ver O que é que vai fazer Neste livre Direto Sisto O árbitro está a anotar Aqui a situação Nunca mais é sábado Não? Bloqueou-se? Bora Assisto o cruzamento Fora de jogo Do Curso Sério? Vem cá Minu corte Jogic Bora para Papastolo Polos Reus Cruzou E chutou Reus Ui Cranweiter Calma Amigo Vamos lá Para a rua Fuck A sério Meu Deus Calma Amigo Criotes A cena é que eu não tenho aqui ninguem Vamos jogar assim Anénicos Vamos por o Raik e por João Pereira Réus para o Livre Muito perigoso Amigos Vamos ver se Não sofremos gol aqui Era importante Vem Campos no corte Assisto Que perigo Este Reus Arbelo Alusionada Menos mal Não é nosso Jogo mais direto Vamos a Acatar aqui Vai Sisto Muito desequilibrador Este Sisto Muito bom jogador Falta O que vai acontecer Já tem amarelo E vai para a rua E ao segundo Temos que fazer aqui outra cena Controlar Vamos controlar a situação Vamos Tentar ir mais para cima Agora a bola até a área As marcações do Livre estão muito lentas Olha o Sisto está muito lento É a área que tem que apontar aqui os apontamentos Como deve ser Cruzamento Sisto Corta Bora o Sia Campos Sisto outra vez Olha o cruzamento Não Corta muito bem Reus A livrar A bola da área E vai Reg 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 Deve ser Reg Ui a sério Lesão do Tulanã Oh my god Eu vou tentar ganhar o jogo Vou tentar ganhar o jogo Amigos Vamos apostar Tulanã Mas por Dimitar Berbatov Ele pediu Vai entrar Última sugestão Que o Silvio se tem Vamos apostar aqui Num Atacar Ou controlar Instruções Passos diretos Explorar flancos Cruzamentos Largos Não Vou esperar cruzar na hora Explorar flancos Passos diretos Jogar a bola da área Jogar a partir A defesa Ok Bora Berbatov Bora Acredito em ti Berbatov Bora maluco Oh my god Já estamos a 39 Não há lances Não há lances Oh my god Pô de pé de canto Sisto Pô de pé de canto Corta De mala Sisto o acusamento Oh meu deus Marcas Bender segura E parece que o resultado Não se vai alterar Amigos Borussia guarda a bola Sério meu Acabou 0 a 0 Amigos Não é um mau resultado O empate com o Borussia Dortmund Na meu ver Não é um mau resultado Eu tive muitas lesões A vermelha Este jogo foi horrível Tem que estar a agarrar Com este empate Que o Dortmund Enquanto aqui A maior parte das pessoas Esperavam uma vitória Clara deles Todos no clube Não creio que o Dortmund Esperá-se Fossemos capazes De ser honestos Caramente Que deixámos a pensar Eu não creio que tenhamos Jogado ao máximo Podemos saber Se os efeitos Podemos ganho no jogo Na verdade Estou logo apontado Para não termos ganho Certamente Esteve ao nosso alcance Não creio que a gente Esperasse Terá Matias Que não vai ter dificuldades Em regressar a equipa Após a sua expulsão De tal falta de disciplina Com a expulsão estúpida Assim que eu vou ter Que pensar A dificuldade de Matias Assim que ele tiver Compre a suspensão Matias vai estar De volta à equipa Matias é um jogador Importante para nós Volta aqui para logo Que possível Vamos dar a encontro É pena Ele ter sido expulso Imaginem Embora eu se comente De dois jogadores Eu com mais dois E ao Sporting Vou 3 a 1 Não O Sporting Vou 3 a 1 Do Lilo Mas as 3 a 2 ganham 0 Quem é este ano Que marcou Medio ofensivo Há 21 anos Não gostos da China Arsenal empatou com o Shakhtar Ficou tudo a 0 E a 7 a 1 do Barcelona Olimpídex 1 a 1 Atlético Também perdeu com a Juventus Muito interessante Amigos Vamos ficar por aqui Um episódio já Muito grande Como sempre Amigos Já sei Que vocês Vão chorar Ver este episódio Com calma Espero que tenham visto Com calma E quando tiver Um tempo Para fazer E acompanharem O episódio Completo Se estás a ver Se andaste para a frente Do vídeo E descaste esta parte Quando tiveres tempo Volta atrás Vê o vídeo todo completo Acho que vai ser interessante Se gostas de FM Gostas de futebol E se gostas Principalmente do Seals Tenho certeza Que vais gostar E que gostaste do vídeo Por isso conta aqui Aquele likezão Para o Seals Trazer o mais rápido possível Futebol Manager Ao canal Ok amigos Já sabem Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui